Se é mesmo a vida quem desata os nós E medo dela não nos deixa entender O universo inteiro numa casca de nós Impõe a lei do eterno retorno Oi gente, bem-vindos ao Filosofares Finalmente esse é o nosso primeiro vídeo Depois da mudança de nome aqui do canal Espero que vocês tenham gostado E hoje a gente vai falar então Sobre o conceito de eterno retorno Dentro do vocabulário Nietzscheano Essa playlist que já se avança aqui no canal E hoje chega a letra E E se você é novo aqui no canal Eu vou te convidar a se inscrever Nesse botãozinho vermelho que aparece aqui embaixo E também a clicar nesse sininho ao lado Que é o sininho das notificações Pra você receber um aviso Quando a gente lançar conteúdo novo aqui no canal Que por acaso é semanalmente Você vai receber esse aviso E vai saber quando a gente tem coisa nova por aqui Não se esqueça também De deixar o seu comentário Ou durante o vídeo Quando surgir alguma dúvida Algum questionamento Ou no final também Deixando as suas impressões E as suas contribuições pro canal Antes da gente começar também Você pode já curtir o vídeo Sabendo que aqui a gente vai dar pra você Um conteúdo bem interessante Bem, o conceito de eterno retorno Aparece primeiramente no livro A Gaia Ciência Particularmente na quarta parte No aforismo 341 Foi ali que o Nietzsche apresentou o seu conceito E ele diz que ele teve a inspiração desse conceito Quando ele caminhava ali na Suíça Ao lado de um lago E olhou uma pedra Uma rocha meio que triangular E ele pôde ter uma espécie de inspiração desse tema O conceito também aparece Em outro livro dele Que ele tava escrevendo mais ou menos nessa época Que é inclusive o mais famoso dele O Assim Falou Zaratustra Esse livro é uma espécie de aplicação do conceito Na vida do profeta Zaratustra Ele também chega a explicar um pouquinho o conceito Nos escritos que foram lançados Póstumos à sua morte Que são chamados hoje de fragmentos póstumos E também foram organizados pela sua irmã Elizabeth Numa obra assim meio falsificada Que a gente pode até comentar sobre ela Num momento oportuno aqui no canal Então vamos direto ao ponto O que é o eterno retorno? É uma doutrina que o Nietzsche apresenta Dizendo que Todas as coisas no universo Nas suas constituições e organizações físicas Elas retornarão do mesmo jeito Em algum momento Ou em vários momentos Porque na verdade a existência ela é eternidade Essas coisas retornarão então Da mesma estrutura de forma eterna Elas sempre retornarão Então no Nietzsche nós temos um eterno retorno do mesmo Da mesma constituição das forças E da matéria do universo Esse conceito se conecta a outros no Nietzsche Como por exemplo o amor fati A transvalorização dos valores E ao super-homem ou Ibermensch Que a gente vai comentar também em outros vídeos Então não se preocupe com isso agora Inclusive o conceito de amor fati Já foi trabalhado aqui no canal E eu vou deixar pra vocês aqui em cima O link no cardzinho que vai aparecer Agora vamos entender como o Nietzsche chega A essa construção da teoria do eterno retorno Nós temos duas vertentes pra explicar aqui Primeiro que a gente vai chamar de doutrina cosmológica Quase que uma interpretação física Física, científica do universo De como o universo se comporta Pra explicar essa movimentação eterna das forças E das realidades que se configuram eternamente De uma mesma forma Pra explicar isso O Nietzsche vai dizer que o universo se configura Da junção de duas coisas Da infinidade do tempo Ou seja, da eternidade da existência Não existe um começo pra existência E também não vai existir um telos Uma finalização E também da finitude Ou do número finito De forças existentes Materiais, tá? Físicas, químicas No universo Então da junção de um tempo que é infinito E de forças físicas Que são finitas Existe então uma configuração limitada Dessas forças Dentro da existência Que é movimentada pela lei do devir Ou seja Se eu tenho no universo um número limitado de forças E essas forças vão se reconectando Infinitamente num tempo que não tem fim E que também não tem começo No momento essas forças vão se esgotar Nas suas organizações Na probabilidade delas se repetirem Naquele tipo de configuração Vou dar um exemplo pra ficar um pouquinho melhor pra vocês Eu vou reduzir então O número de forças do universo A uma amostra menor Pra que a gente possa entender Imagina que eu tenho três cartas na minha mão Eu tenho a carta A A carta B E a carta C Eu vou embaralhar essas três cartas E organizá-las de uma primeira configuração Suponha que seja uma configuração A, B, C Eu vou embaralhar de novo essas cartas E vou organizá-las numa segunda configuração possível Que vai aparecer pra mim À medida que eu for tirando essas cartas E agora pode ser que seja C, A, B Eu vou embaralhar de novo essas cartas E vou reorganizá-las na maneira que ela vai aparecer pra mim Vamos supor que agora seja B, A, C À medida que eu for embaralhando e tirando essas cartas Eu tenho primeiro um número limitado de possibilidades Que nesse caso são seis E também tenho a possibilidade dessas organizações se repetirem Não somente quando se esgotarem as seis possibilidades Mas pode ser que eu tire de uma hora pra outra Uma mesma organização em sequência É claro que no universo existem milhares de forças As forças são muito maiores do que essas três que eu coloquei aqui Mas o que o Nietzsche quer dizer é que Em algum momento, por causa da limitação dessas forças Elas vão se reunir de forma repetida Ou seja, elas vão se organizar de forma repetida Portanto elas vão retornar de uma mesma forma Que já aparecer em algum momento E como nós temos dificuldade de entender a realidade eterna Como um tempo que não começa e não termina Nós temos também dificuldade de entender essas repetições Mas uma coisa o Nietzsche vai dizer Como a eternidade é uma constante Muito provavelmente ou quase certeiramente Todas as possibilidades de configurações e reorganizações dessas forças Já foram apresentadas no universo O que a gente está vivendo agora Certamente é uma repetição de uma realidade Que já se configurou desse jeito em algum momento Porque a eternidade ela se expande para trás e também para frente Ou seja, aquilo que eu vivo agora vai se repetir eternamente para frente também Porque não haverá um término no tempo Uma outra coisa que ele vai dizer é que não é somente as organizações que vão se repetir Mas também os encadeamentos Vou dar o exemplo usando novamente essas cartas A, B e C Imagina então que a carta C aparece somente depois da carta B E a carta B aparece depois da carta A Ou seja, de alguma forma a carta A proporciona o aparecimento da carta B E a carta B proporciona o aparecimento da carta C Essa sequência, essa configuração de sequências também Vai se repetir não só por uma espécie de coincidência Mas por uma espécie de proporcionamento de encadeamento mesmo Ou seja, é como se uma coisa dependesse também da outra É como se um aparecimento de organização de forças Também se dependesse de outra organização de forças Então as coisas não aparecem somente individualmente idênticas De formas isoladas Elas aparecem de formas encadeadas Então não é um indivíduo que aparece de novo repetido Distante de outro indivíduo que aparece de novo repetido Mas esses indivíduos se encadeiam também em repetições eternas Que vai gerar também um ciclo de séries exatamente idênticas Por exemplo, você está vendo agora este vídeo Você pode até olhar para o reloginho aí do seu computador Do seu celular ou do seu pulso mesmo E ver que horas são Essa maneira com que você lida com o evento vídeo Do canal Filosofares No dia tal, no horário tal Sentado do jeito que você está sentado Ou em pé Ou encostado em algum lugar A sua configuração corpórea A minha configuração corpórea Todas essas organizações físicas encadeadas Elas são uma repetição de algo que já aconteceu Ou seja, assustadoramente Esse momento desse jeitinho que está acontecendo Já aconteceu anteriormente e está se repetindo Você poderia me dizer Então como que eu não lembro disso? Porque a memória ela só funciona no Nietzsche Como uma lembrança de eventos anteriores Que vão se encadeando E por isso eu posso retornar a eles Eu posso acessá-los Só que a consciência Ela não existe de forma contínua Então os momentos eles se repetem Mas eles não são contínuos Por isso que você não consegue acessar Porque as forças que são organizadas agora Do Bruno Da pessoa que está assistindo Do vídeo, da Luz Tudo que está se organizando agora Elas já se dispersaram anteriormente E por isso você não consegue Pela sua consciência acessá-las Essa é uma doutrina do Nietzsche então Que põe o universo como algo bem fechado Não existe nada além dele Não existe um além mundo Um mundo metafísico, transcendente Só existe este mundo Essa visão se contrapõe a uma outra visão de mundo Que nesse caso o Nietzsche quer criticar Que é a visão dualista de mundo Desde Platão até as religiões Até as visões filosóficas mais clássicas Que põe o mundo material Como um mundo oposto, complementar Ou paralelo a um outro mundo Que é transcendente Que é divino Que é também eterno Ou seja, nesse caso A eternidade para o Nietzsche Não está num outro mundo Para o qual eu preciso ir Ou eu preciso acessar A eternidade está neste mundo Portanto, a minha ação A minha atitude Ela precisa ser balizada Não por algo externo Mas pelo próprio mundo em si Assim, ele põe uma concepção dualista de lado E propõe então uma concepção de mundo Que seja cíclica Aí aqui sim a gente chega Na segunda interpretação dessa teoria É da doutrina do eterno retorno Como uma teoria ética Que de certa forma Aparece na teoria filosófica do Nietzsche Como uma função estratégica Para dizer também que o Nietzsche Não é esse porra louca Que tudo pode Que é anarquia Não Existe um parâmetro também Para a ação do ser humano Que nesse caso Será medida pela assustadora verdade De que tudo o que você faz Vai retornar futuramente Nesse caso Você não vai pensar Antes de agir Balizado por uma ameaça De um inferno Ou da morte Ou de uma promessa também De uma eternidade do céu Você vai pensar Antes de agir Porque você vai pensar O seguinte Será que aquilo que eu faço Agora Eu quero que retorne eternamente E lembrando Você não vai ter consciência Disso no futuro Você não vai ter lembrança De que Ah um dia eu escolhi Que isso que é Aqui que estou vivendo Retorne Porque a memória se perde Mas você está escolhendo agora Uma vida Que vai retornar eternamente Então aquilo que você faz Agora Vai ganhar outro sentido Você vai precisar fazer coisas Que você ame Você vai precisar Agir de forma afirmativa Você vai precisar Se posicionar De forma autêntica Portanto Você vai precisar De transvalorar Os seus valores Esse é um tipo de interpretação Que muda tudo Inclusive Por exemplo O evento da morte Que já não passa mais Ser um limite Da existência Mas somente Um movimento Do ciclo eterno Da vida Já que você Em algum momento Vai retornar Nessa mesma Constituição física Nesse caso Diante daquilo Que Nietzsche vai chamar De peso mais pesado Que é essa doutrina Do eterno retorno Você tem duas opções Ou o desespero Que na verdade Vai te levar Para a decadência Para um nilismo Negativo Ou até mesmo Absurdo Ou A alegria A embriaguez A celebração Da existência Que não tem fim E que vai te fazer Vivê-la eternamente Então Vamos ao texto A quantidade Da força do universo É limitada Não infinita Guardemo-nos De tais desvios Do conceito Em consequência O número De situações Transformações Combinações E desenvolvimentos Dessa força É certamente enorme E praticamente Imensurável Mas em todo caso Também limitado Não infinito Mas o tempo Em que o universo Exerce sua força É infinito Isto é A força é Eternamente igual E eternamente ativa Até esse instante Já transcorreu Uma infinidade Isto é É necessário Que todos os desenvolvimentos Possíveis Já tenham estado aí O Nietzsche aqui Desenvolve então A sua teoria cosmológica Dizendo então Que estamos num universo De forças Limitadas Ou seja Não há uma infinidade De forças Por isso Por mais que elas Sejam imensuráveis Ou seja Não temos condições De dizer quantas são Podemos dizer Que elas Em algum momento Se repetirão E isso fica mais forte Quando dizemos Que o tempo Também é infinito Tanto para trás Do momento em que vivemos Quanto para a frente Do momento em que estamos Portanto Como há uma eternidade Que já se passou Em algum momento Isto que estamos vivendo Já existiu Da mesma forma Nas mesmas combinações Já estavam aqui E retornam A segunda citação Que usaremos aqui hoje Por si só Não carece de explicações Ela demonstra imediatamente Toda a teoria ética Voltada para a conceituação Do eterno retorno Então Cabe-nos somente Ler e nos espantar Ou por outro lado Nos alegrar E se um dia Ou uma noite Um demônio Lhe aparecesse furtivamente Em sua mais desolada Solidão E dissesse Esta vida Como você A está vivendo E já viveu Você terá de viver Mais uma vez E por incontáveis vezes E nada haverá De novo nela Mas cada dor E cada prazer E cada suspiro E pensamento E tudo o que é Inefavelmente Grande E pequeno Em sua vida Terão de lhe suceder Novamente Tudo na mesma Sequência E ordem E assim também Essa aranha E esse luar Entre as árvores E também Esse instante E eu mesmo A perene ampulheta Do existir Será sempre virada Novamente E você com ela Partícula de poeira Você não se prostraria E rangeria os dentes E amaldiçoaria O demônio Que assim falou Ou você já experimentou Um instante imenso No qual lhe responderia Você é um deus E jamais Ouvir coisa Tão divina Gente Muito obrigado Por você ter chegado Até aqui O final do vídeo E se você chegou Até aqui Não esqueça De comentar Aqui embaixo E também Em todos os outros Vídeos que eu já lancei E nos futuros vídeos Da playlist De vocabulário Mithiano Porque eu prometi Para você Um sorteio Bem interessante Quando a gente Chegar na letra Z Não se esquece Também Por hoje é só A gente se vê Numa próxima Tchau, tchau